momento agora sim, e começa a rolar a emoção no campo do nosso palestra, partiu, é decisão de Comebol Libertadores Feminina, quem vai ficar com o título nesta caminhada na Colômbia? Quem vai para a cobrança? Daria Yasmin, vai para a cobrança Yasmin, em algum momento, é uma demora danada, mais de um minuto, Yasmin coloca, ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Palmeiras, seis pessoas vão ganhar a nossa promoção, par de ingresso para curtir, olha o toque a frente, acabou caindo, ela marca a pênalti, ela marca a pênalti, ela marca a pênalti, está procurando ali o cartão amarelo, e o cartão amarelo para Flávia Mota, vamos lá, vamos para a cobrança, vamos para a cobrança, Vick contra Amanda, Amanda e Vick, Vick contra Amanda, Amanda e Vick, autorizada a cobrança finalmente, vai para a bola Vick Albuquerque, concentrada, vai bater com a perna direita, Vick, Amanda, Vick na trave, na trave, e bola na trave, não altera o placar, perde o pênalti, o time do Corinthians, a bola colocada à frente, está adiantada, está adiantada, já faz o toque com a Bia, vai chegando a Camilinha, segura a Camilinha, para Amanda Gutierrez, vai chegando o time do Palmeiras, fazia tempo que não chegava, Amanda Gutierrez já dominou, o toque mais atrás com a Bruna Calderan, olha para a área, a Bruna Calderan, vai sair o cruzamento, passou pela Bia, uma confusão da zaga do Corinthians, que agora coloca no chão, aperta a marcação a Bruna, faz o toque à frente, é para a Bia, pode bater a Bia, ajeita a Bia, faz o toque, ela passa pela Amanda e passa também pela Lorena, vai para a bola Duda, dá pinta que vai bater direto, Duda correu, bateu, bateu para fora, longe do gol, é da goleira Leleia Letícia. A ligação, lá do outro lado, a tentativa de cruzamento, afasta a zaga do Palmeiras, vai lá pela direita, e é a Bia, ganhou da primeira, encara a segunda, ganhou, olha a Bia, olha a Bia, rolando essa bola, não chega na Laís, o corte é feito, vai lutar de novo a Bia, colocando no meio, de novo, se atrapalha a zaga do Corinthians, foi a Tassiane quem bateu nessa bola, e vai subindo agora a Gabi Portilho, olha a sobra de bola para a Milene, bateu para o gol, gol, é do Corinthians, a Milene, a artilheira, pegando na grande área, Milene, enchendo o pé com a esquerda, e colocando no fundo da rede, marca o seu sexto gol na competição, o Corinthians sai na frente, já tinha perdido um pênalti, caiu na frente da Milene, é complicada. ...pra Bia, coloca na frente a Bia, vai embora a Bia, já faz o toque para a Laís, olha a Amanda, olha a Amanda, olha a Amanda, bateu para fora, uma ótima oportunidade para as palestrinas, estava livre, bateu como quis a Amanda, e essa bola vai para a linha de fundo, está realmente numa ótima noite a Bia Zanerato, tem de acreditar, olha onde passa essa bola, a gente, a Amanda ganhou a Amanda, vai Amanda, vai embora a Amanda, saiu o cruzamento, passa pela Bia, e tem a posse de bola o time do Palmeiras, Bruna Caldeirã, recebe, se manda a Bia, o toque é para a Duda, bola muito forte, vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para o Corinthians, colocado a frente, vai se mandando a Gabi Portilho na cara do gol, faz o toque atrás, Amanda, olha a sobra, ainda fica o Corinthians, tem de apertar essa marcação, afasta a Juliette, agora a Amanda fez uma linda defesa, e o impedimento está sendo marcado. E antes, acho que antes de tudo, viu, antes de toda essa confusão, quase fechou o olho aqui, vamos ver, eu acho que é aqui o impedimento, acho que é, com certeza, e esse é um problema da recomendação de você aguardar quando está em dúvida, né, e não estava bem posicionada a bandeirinha, que se ele gera todo esse caos, lesão e tal, foi bem Amanda agora, enfim, mas ufa. Vai subir a Poliana, a bola recuada para a goleira Amanda, mesmo assim foi esperta, já fez a ligação com a Juliette, vem para o ataque o time do Palmeiras, já passou a Duda, a tentativa é com a Duda, sai do gol a Lele para ficar com a bola. Já estamos no último minuto, pelo menos, na primeira indicação da arbitragem. A falta da Luana Bertolucci, já passou, e ela bateu de longe, já estava passando a Amanda Gutierrez, agora ela vai terminar o primeiro tempo. Não era o lance, né, e não estava nem tão adiantado a Leda. Faz o lançamento, boa bola para a Duda, segurou a Duda, limpou a Duda, levantou a cabeça a Duda, o cruzamento não foi legal, o cruzamento rasteiro, briga pela bola Bruna Caldeirão, também a Lorena, afasta a zaga do Corinthians com a Luana Bertolucci. 100% de aproveitamento, a única equipe, o Palmeiras. A cobrança do escanteio, uma bola fechada, uma bola perigosa. Acabou errando ali a Amanda, é mais um escanteio. A Marisa sendo marcada pela Catrine, bola levantada, afasta a zaga, não para muito longe, vem a batida de fora, bateu na Lorena, luta pela bola, a Lorena é falta na Lorena, e é falta para cartão. Na área a gente vê por ali também a Gabi Zanotti, Yasmin, ela sempre bate fechado. Tira mais uma vez o time do Palmeiras, a bola fica viva, uma confusão, a batida essa bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Palmeiras. Amanda e Lorena, Lorena fica com a bola, vai passando a Laís, passou pela Laís, Bruna Caldeirão, ajeita a Bruna, para a Bia, tenta encontrar no espaço a Bia, encontrou, encontrou, bateu a defesa da Lelê. Agora apareceu a Bia zanerado, a Imperatriz, só que bateu no meio do gol para a defesa da Lelê. Você está vendo de novo, precisava, precisava de uma definição para crescer no jogo. Levanta o braço a Poliana, a tentativa é com a Amanda, a bola não chega na Amanda, afasta a Luana Bertolucci, volta com a Poliana, adiantou demais, mas ainda a posse de bola é do Palmeiras, com a Laís, Laís para Bruna Caldeirão, domina a Bruna Caldeirão, parte para cima, vai pintar o cruzamento, limpou a jogada, foi empurrada, foi empurrada, não marcou nada, Bruna Caldeirão, ela marcou o que? Marcou o toque, ela foi empurrada. A Yasmin marcou a própria falta, ela empurrou e ficou parada esperando a marcação da falta da arbitragem. A cobrança é da Bia Zanerato. Aí está a cobrança, uma bola que vai cair nos braços da Lelê, coloca para frente, segue o fluxo. Catrine, o levantamento da Catrine, Amanda, Tarciane para fazer o corte, essa bola vai sobrando aqui do outro lado com a Gabi Portilho. Passou de um lado a Amanda, colocou na frente a Bia e é falta nela, é falta nela e vai sair o cartão amarelo para Tarciane e vai ser expulsa, vai ser expulsa a Tarciane, vai ser expulsa, recebe o cartão vermelho, segundo o amarelo, está expulsa a Tarciane, hein? Que boca, hein, Mauro? Pois é, elogiando-a e é ótima a zagueira mesmo, mas nesse caso, e a entrada mais feia, né, Ju, foi dela. Exatamente, as duas entraram ali por baixo da Bia, se pega certeiro, corre riscos sérios ali, a Bia Zanerato mereceu o cartão, mereceu a expulsão, justo. Cruzamento, a tentativa da Jennifer para a defesa da Amanda, caiu bem a Amanda, aí teve uma trombada na jogada, a gente está vendo a Gabi Zanotti caída a Poliana. Vamos levantar, Poliana, vamos lá. Aí você vê de novo, ó, ajeitou e bateu a Jennifer para a defesa da Amanda, e agora a substituição. Pega a Juliette e a Mila, pode até bater, e a Mila bateu para o gol, para a defesa da Lelê. Entrou, entrou com confiança, batendo de fora, a boa defesa da Lelê, é escanteio para o time do Palmeiras. Tenta chegar, precisa pelo menos de um gol para levar a definição para os pênaltis. Você vê de novo a partida da Iamila. Também faltava a Palmeiras, a Mila entrou bem, bate bem, enfim, anima o Palmeiras, vai que dá, tem tempo, tem bola, tem camisa, tem tudo. Hora da verdade da partida, 30 minutos. Mais um escanteio. Lelê e a Mila para colocar a cabeça, tem sobra com a Amanda, Bia, Bia, bateu, explodiu em cima da zaga. Bruna Caldeirão vai se mandando a Poliana, Bruna, vai para a jogada individual, segura a Bruna, o levantamento feito, mas a bola nos braços da goleira Lelê. Ganha tempo a Lelê. 34 minutos, nós vamos chegando. Disse a goleira do Corinthians, Duda na cobrança de falta, autorizada, levanta a bola a Duda, Amanda, tentativa de cabeça, tem sobra, Bia, tentou bater, foi... A cobrança da Yasmin, a preocupação da goleira Amanda, sempre uma cobrança fechada, o toque de cabeça pela linha de fundo, a posse de bola do Palmeiras. Vai bater fechada essa bola, e a Mila, uma bola mais aberta, sai a Lelê, tem sobra, a tentativa da Bia, sobrou com a Catrine, bateu por gol, Lelê na defesa. Olha só a Catrine, ela ajeitou, bateu, faltou um pouquinho de força, mas bateu no lugar certo. Muita categoria técnica na Elge. Fez tudo certo, Théo, Mauro, mas não à toa Letícia, a Lelê é goleira de seleção brasileira, né? Tem Duda, levantamento, bola baixa na verdade, tem sobra, Catrine de novo, vai bater daí Catrine, tentou a Catrine, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Bia, abriu o jogo a Bia, é bom o ataque do Palmeiras, o levantamento feito, Lelê, vai sobrar, com a Duda, colocou, salva em cima da linha, tem sobra, um bate e rebate danado, uma blitz do Palmeiras, Bia de novo, coloca na linha de fundo, tenta o cruzamento, ganha o esquenteio. Bia, o lançamento da Bia, por cobertura, o tapinha da Lelê. O jogo, de novo a Yamila, levantando essa bola, não, a bola veio baixa, mas a Bruna vai lutar por ela, abre lá do outro lado, pressiona o time do Palmeiras, o levantamento da Juliette, Amanda, ajeitou, olha a Bruna, olha a Bruna, fica reclamando de um toque, fica reclamando de um toque, as jogadoras do Palmeiras ficam reclamando de um toque, era a Bruna Calderão para a definição, tá lá reclamando, mão, mão, aí a Yamila também reclama. Ó, ó, agora a gente vai ver, ó, opa, teve um toque, ela abre o braço, teve um toque, ela abre o braço, a frente da jogadora do Palmeiras não é um movimento natural, é um lance, para mim, você pode marcar o pênalti, mas nada se marcar. Ela manda seguir o jogo, mas teve o toque, eu quero depois rever melhor esse lance. Yamila, levantou Yamila, o toque de cabeça, soprou para a Bia, domina a Bia, tenta encontrar um espaço para a Catrine, segurou, Yamila, adiantou demais Yamila, bate para frente, vai terminar o jogo, a tapida a árbitra. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.